Bom dia pessoal, hoje é 5 de janeiro de 2023, vou dar início aqui nas operações do índice e do dólar, quem não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o like para fortalecer o canal, vou aguardar um sinal de entrada. Cara, ele ainda está no mesmo movimento do dia, para cima e para baixo, não fez nada, não fez movimento de nada, nem de compra, nem de venda por enquanto. Ele só deu uma entrada de venda, tudo pode acontecer, meu estoque está na máxima e agora eu preciso posicionar o meu gain aqui que eu acho que não vai dar nem tempo, já vai estofar. Calma, está longe ainda. Como assim? Cara, como é que pode o mercado estar tão ruim esses dias assim, hein? Se ele mantiver o que ele fez hoje, ele vai bater aí no 107,350 e vai descer de novo, se ele mantiver o que ele fez hoje, né? Mas tinha um monte de score aí e ele passou direto. Ixi, agora parece que ele não está querendo fazer o mesmo movimento. Pior que ele só deu a entrada lá no 107. Ele vai estopar aí um pouquinho. Ele tem que ir lá no topo ainda pagar a minha primeira e usar na vantagem. Cara, que movimento horrível. E é perigoso ele bater no topo e voltar. Então. Está vendo? É perigoso ele bater lá e voltar. Olha, o movimento está jegue, jegue, jegue. Pensa no movimento jegue. Ele tem que observar. É igual o que eu tinha falado antes. Cinco minutos formar a pernada a um, mas não observa isso. Se não formar a tendência, cara. Estopou. Ah, que estranho. Ele nem bateu lá e estopou, nem chegou no topo. Que estranho. Não chegou na máxima não, hein? Estou falando com você. Bateu lá e voltou. Ó. Ó. Bateu e voltou. Ah, não. Mas ele está indo. Não. O pior é que ele nem chegou onde estava meu stop aqui. Já estopou. Olha lá. O máximo estava no 450? Agora que ele chegou. Ah, ele chegou sim. 460. É que estranho. Estopou antes de chegar. Parece que deu mais e não chegou lá. Que esquisito. Ah, não. É que foi muito pouquinho. 10 pontinhos. Por isso. 10 pontinhos. Me parece que não chegou, mas chegou sim. Depois você vê no vídeo aí que ele estopou antes de... Antes disso aí voltar tudo. Ah, não dá para brincar não, cara, com esse bagulho. Esse bagulho é jegue. Olha o que ele vai fazer de novo. Descer lá embaixo. Olha nos 5 minutos. Olha o pavio que ele deixou. Só faltava. Cara, nos 5 minutos não tem nada ainda. Não tem movimento de nada. Olha só. Foi lá. Foi lá, tirou da operação e voltou. É. O relatório de performance aqui. Cara, ele até está fazendo volume de compra, mas a força está muito pouca de compra. No indicador lá no MACD e no IFR a força de compra é pequena. Eu já vou subir meu stop e é debaixo da velada aqui, olha. Cara, protege aí que ninguém sabe para onde vai isso. 9,58. Abre a vista. Cada dia a vista é uma febre. Pode até subir, mas ainda não fez movimento de alta. Pode descer, mas ainda não fez movimento de baixa. Água preta. Acho que por hoje é só.